A caixa é sua, café com o doutor. Maravilha, faça as honras, Tati. Com muito prazer. Vamos falar agora ao vivo com o doutor Guilherme Munhoz, ele que é urologista e hoje dono da palavra neste quadro, porque o assunto é a respeito das diferentes abordagens que a medicina realiza em cada faixa etária para cuidar da saúde do homem. Tem muita gente, né, Totó, como nós falamos no início do programa, acha que o homem precisa procurar o urologista só depois dos 40 anos. Nada disso, viu? Vamos falar um pouco mais sobre a especialidade do urologista agora com o doutor Guilherme. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. A casa é sua. Já começo indagando. Saúde do homem. O foco é só rotina de próstata mesmo? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Bom dia, telespectadores. Só avisando, eu não tô de máscara porque eu tô sozinho numa sala e não tem ninguém comigo, senão eu estaria. Bom, Tati, é uma boa pergunta. Muitos acham que o urologista só cuida da questão de próstata ou erroneamente acham que nós cuidamos do reto, do ânus. E tem o mito de não procurar. Ah, ele vai fazer o exame da próstata. Não é por aí. O urologista, ele cuida dos rins, da mexiga, da próstata, do pênis, do testículo e também todas as doenças que acometem esses órgãos. Então, problemas de ereção, cólicas renais, infecções urinárias, enfim, diversas orientações, dúvidas. Isso nós abordamos desde uma criança, até mesmo uma criança, um recém-nascido que tem uma fimose, que tem algum problema no testículo, até aquele idoso de 90 anos, que os problemas são outros, mas também precisam de uma abordagem. Legal, doutor. O senhor tá falando aí desde criança, a mulher, desde o início aí da sua adolescência, ela é incentivada pela mãe a ir a um ginecologista, a tratar da sua saúde, né? Isso a gente vê, não vê com os garotos, né? Infelizmente, Toto, acho que isso é uma questão cultural, né? Nós acabamos vendo que as mulheres, elas têm uma preocupação com a saúde desde pequena, porque ela se espelha na mãe, que se espelha na avó e assim sucessivamente. Os homens, às vezes, por esse, vamos dizer, esse desleixo, né? Esse descaso com a própria saúde, não há um espelho do menino com o pai, com o avô. Mas, assim, eu acho que, graças a Deus, eu tenho mudado, principalmente para esses milênios, geração Z, eles estão cada vez fuçando mais na internet, você consegue já assuntos diversos, você consegue buscar na internet, marcar consulta, consultar com médicos. Então, eu vejo que, graças a Deus, tem aumentado a quantidade de jovens, desde adolescentes e adultos jovens, de forma espontânea, porque descobriram algum problema, porque viram algum problema no corpo dele. E, diferente de ainda uma faixa etária acima de 50, que tem um bloqueio cultural ainda, e vem com uma certa resistência. Mas qual que é o nosso enfoque nesses adultos jovens? Então, são as orientações sexuais, porque muitas vezes eles estão sendo introduzidos à visa sexual, assim como uma mulher, é um assunto abordado pelo ginecologista. Nós abordamos os cuidados para prevenção de doenças venéreas, doenças sexualmente transmissíveis, eventualmente algum problema de ereção, algum problema de ejaculação precoce, queda no apetite sexual, tudo isso é abordado. E não só alguns desvios de cuidados com a vida, alimentações, sono, atividade física, que isso é muito importante, não precisa ser um médico, acho que todo médico pode orientar. Porque isso, a mudança, conforme nós falamos na semana passada, esse check-up, tudo isso já é abordado. E quanto mais precoce, mais cedo a pessoa se conscientizar, se cuidar e fazer todas essas medidas, e ir de forma paulatina, anualmente, no médico, melhores vão ser os resultados. E isso, tomara a Deus que persista nessa procura dos homens mais jovens aos nossos consultórios. Doutor, e o senhor comentou, né, sobre o tipo de abordagem com o adulto jovem, né, até íamos comentar agora sobre isso, o tipo de discussão, né, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, com relação à fertilidade também. E num momento como esse que nós estamos atravessando, de pandemia, em que o estresse está realmente à flor da pele, muita instabilidade financeira, emocional, pessoal, isso acaba impactando também no apetite sexual dos homens, o baixo interesse, de repente até os níveis hormonais desse homem. E aí, é o urologista que ele deve procurar? Como que vai ser o diálogo com esse paciente? Perfeito. Excelente pergunta também, Tati. Eu acho que isso acontece, tem acontecido bastante, por quê? O sexo, o que eu sempre digo para os pacientes, sexo é cabeça, né, é psicológico em eminentemente 90%, 95%. E o homem, a mulher, todos nós somos sensíveis ao nosso meio, ao nosso meio que vivemos. Então, um problema financeiro, um problema afetivo, um ente querido que está doente, a própria reclusão, o afastamento, o isolamento social não permite você ter relações sexuais. Isso acaba impactando em frustrações, e depois, quando eventualmente sai do isolamento, acaba gerando um conflito, uma insegurança, né, seja com ereção, seja com a queda do apetite, seja com a parte da ejaculação. Isso tem que ser abordado, tem que ser tratado e conduzido com o urologista. Somos nós, a especialidade de urologia, que abordamos esse assunto. E eu vi, sim, acho que a pandemia, um aumento nessa questão. Acho que a preocupação para a saúde mental nessa pandemia é um enfoque muito importante para ser abordado, porque acho que cada um, todos nós, né, falo como paciente, em algum modo a gente acaba um dia ou outro um pouco mais deprimido por todo esse isolamento, essa frieza, né, esse mundo, esse novo normal que estamos vivendo. Legal, doutor. Me ocorreu uma coisa aqui, o urologista, doutor, é só para homem? Exatamente. Eu vou te contar uma passagem, doutor, aqui no meu consultório, só para vocês terem uma curiosidade, um terço da agenda do consultório do urologista são mulheres, né? Saiu uma mulher do meu consultório, aí eu chamei o outro paciente, o outro paciente homem me sentou, fechei a porta, ele me perguntou, doutor, mas você está atendendo mulher? O que a mulher está fazendo no urologista? Ela veio tirar dúvida do marido? Eu falei, não. Aí eu expliquei para ele. A mulher tem rim, né, ela pode ter uma cólica renal, ela pode ter uma inflamação no rim, ela pode ter um tumor, um câncer no rim, uma cólica renal, ela tem bexiga, a bexiga também pode ter inflamações, incontinência urinária, algumas distopias que nós chamamos, né, que são abaulamento, o divulgo, bexiga baixa, para o enfraquecimento da musculatura, para a pélvica da mulher, você pode ter a parte anterior da vagina e enfraquece, se a bexiga, ela pode sair um pouco com os esforços para fora do entróito vaginal, infecções urinárias de repetições, dores na bacia. Então, isso tudo é o urologista que tem que abordar, e alguns casos, e câncer, né, o câncer da bexiga também, nós somos nós que fazemos as cirurgias. E pouca gente acha isso, né, eu vejo, ontem mesmo eu atendi uma senhora, não, uns 45 anos, que estava tendo uma infecção, um problema na bexiga, nossa, nem sabia que o urologista cuidava disso, ela estava indo com ginecologista. Então, acho que é interessante conscientizar, porque a população não tem obrigação de saber, mas com medidas como essas, programas como esse, que o intuito maior é informar as pessoas, acho que são de grande valia. Verdade, doutor, todo mundo acha, né, que é só para o pipi, mas é para a peteca também. Doutor, sempre muito didático. É isso aí. Certo, doutor, acabou a consideração. Já dá, beleza, ótimo, ótimo, ótimo. Doutor, muitíssimo obrigada. Fexta-feira que vem a gente tem compromisso marcado aqui na Casa Sua, para a gente tomar sempre o nosso cafézinho. Agora vamos abordar a semana que vem. Semana que vem, saúde das mulheres. Opa! Ah, é verdade, o senhor dando spoiler, não é mesmo? Hoje a gente falou da saúde do homem. Semana que vem, saúde das mulheres. Aliás, eu quero até aproveitar, doutor, se a nossa audiência tiver alguma dúvida e quiser encaminhar no nosso WhatsApp, a gente traz semana que vem para a nossa entrevistada, a doutora Larissa, ginecologista, lá da Clínica Santé. Aproveitando, Clínica Santé fica na Avenida Rosário Congro, 1263, no centro da cidade, telefone 3521-5252.